É, mas olha só, Bola, você é um cara que olha pro céu e deve curtir olhar, observar. É, não mesmo. Então, mas já tem os artificiais, os minicometas artificiais. Quais seriam? Da Amazon. Ah, tem um satélite. Você viu isso aí? Starlink. Cara, é um absurdo. Vai ficar isso aparecendo no céu o tempo todo? O que eles vão fazer? Você tá falando da SpaceX, né? A SpaceX. A SpaceX. Ah, mas depois eu quero falar com você que isso é uma puta bobagem. Mas você viu como é que fica aparecendo no céu? Eu fiquei vendo esse último agora, eu fiquei puto, cara. Não, quando a SpaceX lança o Starlink... É, o Starlink. Ele anda um atrás do outro, assim, aparece o Papai Noel. Você não viu, não? Nunca viu? Nunca viu? É um negócio que, assim, pra quem não sabe, é meio assustador. É. Eu recebo, cara, milhares de mensagens. Porque logo depois que ele lança, ele pode ser visto em vários locais do mundo, um atrás do outro. São 60. Então você vê 60 pontinhos, um andando atrás do outro. Parece o Papai Noel. Sim. O Trenó. Parece o Trenó. E o pessoal olha e fala, caramba, cara, estamos sendo atacados e tal. Ah, nego já acha que é Trenó. Não, mas é muito visível o satélite. Entendi. E eles são muito acesos. Então fica, tipo, uma carreira passando. Não sei se você fala, mano, que porra é essa? E lança isso só pra enfeitar. Não, é pra internet... A internet do Elon Musk, cara. Ah, entendi. A internet dele de banda rápida. Você vê que eu tô informadão. E o... Só que depois ele vai e pega a altura e aí você não vê mais, entendeu? Ah, ele vai subindo e você perde... Ah, não? Vai ficar aparecendo? É só naqueles poucos dias depois do lançamento que você vê desse jeito. Entendi. Ah, não sabia. Pensei que ia ficar aparecendo essa... Não, não. Não fica. Essa última que foi, foi qual que é? Do Jeff Bezos ou do Elon Musk? De qual que foi essa última? Não, Bola, é outra coisa. A gente tá falando de coisas distintas. Eu tô falando disso aqui, ó. Você vai ver o que que é. É um monte de risquinho no céu. Não, mas eu tô dizendo um foguetinho que sobe... Não, você tá confundindo uns assuntos. O último agora foi a Inspiration... É, a Inspiration Fork foi, gente. Olha lá, rola. É isso aí, ó. Isso, é isso aí, ó. Olha lá, olha como é que fica, assim, ó. Fica um rastro de luzinha. Só que é pra caralho, aí cruzando uma na outra, entendeu? Tem vários lugares que já tá rolando isso. E quantos por semana eles lançam isso aqui? Porque são 40 mil que eles querem lançar. Ele quer lançar 42 mil. É. Ele já lançou 1.800. E, tipo assim, já tá funcionando. É, eu vi. Em boa parte do mundo. A Starlink. E agora ele deu uma parada. Mas o ano passado ele lançava, tipo, a cada 15 dias... E como é que você lança esse troço aí? Foguete, pô. Ah, o foguetinho sobe, joga os negocinhos. Só que o dele é reaproveitável. Aí o foguetinho volta, pousa de pé, aí ele aproveita de novo e vai lançando. Essa internet dele vai ser muito boa, porque vai ser internet de alta velocidade e baixa latência, só que de cobertura global. Então você tá... O pessoal já andou testando ela, tipo, jogando CS até. Os caras pegam um barco... Vem uma velocidade ping. Isso, eles pegam um barco, vão lá pro meio do oceano... Liga. Liga, leva a anteninha e aí começa a jogar pra mostrar a velocidade e o ping, como que tá. E ela tá realmente muito boa. Isso aí você vai ter que assinar, vai ter que... Tem que assinar. Não é uma coisa gratuita. 99 dólares, se não me engano. É, 99 dólares aqui no Brasil. Nós estamos esperando... Por mês? Acho que é por mês. É por mês. Não, você compra a antena... É. Não, mas pro americano é como se fosse uma internet daqui. Ah, sim. Pro americano tudo é barato. Mas aqui eles vão dar aqueles ticara catíaco, né? É, que vão dar o ticara catíaco, isso mesmo. O gato... Gatinho. A gente não tem necessidade, bola, dessa internet, eu acho, né? A fibra é muito mais rápida. Não, assim, essa internet, ela não foi feita... Isso é um ponto, né? Ela não foi feita pra substituir a fibra. Então, por exemplo, aqui, São Paulo, Rio, Salvador, Bel... Cara, dentro da cidade... Ah, só pra quem mora na casa do caralho. Exato. Entendi. No Pantanal, você tá no mar. Tá no meio do deserto. No meio do deserto. Agora eu entendi, Cacete. Meio do oceano. Eu achei que era pro mundo inteiro. Não, é pro mundo inteiro. Não, mas em São Paulo eu não vou precisar. Não, é pra... Entendi. Você tem uma casa dentro do Mato Grosso, no meio de uma fazenda lá que não tem nada. Só fazenda lá no Mato Grosso. Minha fazenda. Você quer acessar a internet, você não tem. Em vez de eu botar as parabólicas lá, eu assino... Não, parabólica nem vai dar... Como chama a casa que pega por... Star One, antiga Star One. Tem as internet por antena, não tem? Isso, por rádio e tudo, né? É, em vez de eu botar isso, eu pego essas... Entendi, entendi. Porque aí é alta velocidade. Agora eu entendi. Então, o lance dele é dar acesso... Por isso que ele fala acesso global, que é pra local que é desprovido mesmo. Tipo um telefone via satélite, um celular satélite. Exatamente. Só que muito melhor. Sim, sim. Imagina isso. Cruzeirão, navio. O que acontece com o celular? Corta. Acabou. Você vai comprar um plano de internet no navio... Você usa e lembra. É mais caro que a viagem. É mais caro que a viagem. É mais caro que a viagem. Agora, provavelmente, com esse sistema, isso tende a baratear. É baratear. Entendeu? Isso aí é muito usado também, por exemplo, em desastres naturais. Por exemplo, furacão. Que é a primeira coisa que corta... Derruba tudo. Primeira coisa que corta é energia elétrica e comunicação. Cai a pena, cai a porra toda. Isso. Para você usar o Starlink, basta você... É a antena, um roteador e se você tiver um geradorzinho de energia, você já liga. Então, você já tem acesso à internet. Então, na temporada de furacões de 2020, a Starlink já foi usada muito para poder ajudar a comunicação entre equipes e tudo mais. Que legal. É, por exemplo, vulcão que está lá, nas Ilhas Canárias, entendeu? Isso não ia matar nós aqui. Ou o vulcão, terremoto que destrói tudo, igual teve ontem na Austrália, entendeu? Um terremoto grande. Então, o pessoal usa isso aí porque você, como as primeiras coisas que cortam é isso, com a Starlink você tem a comunicação. É, você tem o céu, né? É o céu. Não é um cabo marino, alguma coisa que possa se romper com o terremoto, incêndio, seja lá como for, a tragédia. E aí, qual que é o lance? Ele quer lançar muito. Hoje já está funcional. Ele tem 1.800 satélites funcionando. Certo. Só que, quanto mais satélites tiver, melhor. Melhor a cobertura. Porque você vai ter a triangulação melhor. Então, ele tem licença para lançar 42 mil. Só que, ela funciona com 13 mil. Por que ele tem licença para lançar 42 mil? Esse satélite dele, cara, é tipo do tamanho de Samisa aqui, ó. Exatamente o tamanho de Samisa. Cada um. É pequeno, entendeu? E eles têm um motorzinho. Eles têm até uma inteligência artificial. Um negócio muito foda. Cara, que loucura, meu. Porque ele vê que quando ele vai bater no outro, ele desvia e queima na atmosfera. Todo o material do satélite é feito para queimar na atmosfera. Não cai nada na Terra. Nada, nada, nada. Então, ele está vindo. Ah, vou bater em outro satélite. Vou desviar. Ele mesmo, sozinho, por conta do autopilot dele, tipo, mesmo que eles usam no Tesla, ele dizia queima na atmosfera. Então, ele tem que estar lançando direto para estar sempre com essa cobertura. Exatamente. Que legal, cara. É um negócio muito legal. E está riscando o céu do mundo inteiro. As pessoas estão achando que a Terra está sofrendo ataques e, na verdade... É, porque você vê um monte de luzinha andando enfileiradinha, velho. Parece Papai Noel. Você pode enganar as crianças. Olha, Papai Noel, cara, chegou lá. Caralho, velho. Quando o pessoal não vê a primeira vez, cara, eles ficam assim, cara, o que está acontecendo? Eu falei, cara, você viu o Starlink, cara. Aí o cara fica super feliz. Caramba, eu vi o Starlink, não acredito, entendeu? Que legal.